André É isso, Jader, saindo Payet com a 10 para a entrada do Felipe Coutinho com a 11 Camisa 2, Puma Rodrigues Então são as duas, Emerson Rodrigues veio do vestido Foi dado pelo Felipe Anderson Primeira participação então do Felipe Coutinho Pegou na bola, causou aquele frisson na galera Mais atrás para a esforza Se apresenta Felipe Coutinho Lançou na frente, lançou Tem que ficar mais lento Retornando a Brasília ao Mané Garricha nesse ano de 2024 No Campeonato Carioca enfrentou o Pan A nova fase do gramado No primeiro encontro de Vasco e Palmeiras na história Jogando aí no Mané Garricha Coutinho Luta como o oitavo jogo nesses últimos 11 anos Um jogão, um jogo, um jogo Acaba afastando, mas ela cai no pé do pitom Felipe Coutinho, uma balançada para tirar o Richard Hills ali da mar Nove anos, né? Novembro de 2015, vitória por 2 a 0 lá em São Paulo Aí de novo o lance do Richard Hills, tá sofrendo, né? Desarmou na bola Aqui Felipe Coutinho, perseguido pelo Richard Hills Trava com toda a sua habilidade Vem o Vasco ainda querendo o empate Temos 35 minutos do segundo tempo Coutinho Torcedor se manifesta Coutinho prendeu a bola Quase funcionou Flaco, mas ele pega o calcanhar do Coutinho O Matheus Carvalho Vai pintar no time do Vasco Ele avança Lembrando seus tempos de lateral Encosta Felipe Coutinho Se livrando Mas o perigo segue rondando a área Coutinho Mas sem ser utilizado Hoje vai estrear Coutinho Bate o escanteio David É isso Jader Domingues com a 26 já em campo Saiu Hugo Moura Camisa 25 Então tá estreando Maxime Domingues Vamos fechar os 45 E a partir daí Por conta de Falta pro Vasco Rapidamente ele bate O Maxime Coutinho Lá no comando Pro Verrete Pro Coutinho De primeira só tem E o Coutinho desesperado Com esse erro E é justificável O desespero dele Porque ele fez um dois Com o Verrete Recebeu de frente novamente Quebrou a primeira linha Os outros jogadores Têm que se movimentar Fazer o facão Fazer a profundidade Um jogo mais espaçado Com mais espaço Um ataque contra O povo do meio campo pra frente Tá certo, Abel O Palmeiras Que controla mais ações no jogo Pode acontecer Do Vasco sair Conseguir o gol de empate Mas já é outro Palmeiras no jogo Meu Deus do céu Nossa, Felipe Coutinho Habilidade pura Carrinho A qualidade técnica É indiscutível Ei, Felipe O Rony passou lotado E depois o G.I. Tomou entre as pernas Felipe Coutinho Ficou sozinho Cai nos pés do Felipe Coutinho Vem pra novo O cruzamento Nesses resultados positivos Mais um Sem o Palmeiras sofrer gols Matheus mostra a personalidade Pra driblar Coutinho Sai errado Chegou Chegou